Deixa eu te perguntar, como é que é a sua... você acredita nessas coisas? Você é da parte perigual? Ah cara, eu acredito e não acredito ao mesmo tempo. É mesmo mano? Acredito e não acredito, fico na dúvida. Nós estamos abrindo esse canal de comunicação aqui, ó. Fica à vontade pra interagir com a gente pelo aparelho, tá? Vamos mandar um bairro aqui? Por favor? Você quer falar o seu nome pra mim? Por gentileza, fala o seu nome pra nós. Ah! O que que falou? Escutou né? Falou o nome dele, cara. Nicolás. Nicolás. Ó, aceitou, cara. Antes falou o nome seu bom, mano? Você é louco, mano. Emílio. Acabou de repetir, mano. Estamos chegando com a ABC e já tem um recado do Flash pra vocês aqui. É isso aí, ó. Família, agora aqui comigo aqui. Família, eu vou estar passando um recadinho rapidinho aqui pra vocês, tá? Ó, pra você sempre aqui, tá conferindo aqui, se você está inscrito no canal, certo? Vamos lá, família, ó. Sempre dá aquela conferidinha, certo? Família, pra você também que assiste aqui a ABC e não é inscrito, é muito importante a sua inscrição aqui, família. Então, vamos lá, é rapidinho, você se inscreve aqui, deixa o like aqui também e no final do vídeo, confere também se o like permanece e tamo junto, né? Pessoal, agora sim tamo junto. Chique, Teres. E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Chique, Joe. Chique. Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda, a famosa bruxa de poder. Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz, faz leituras espirituais e abertura de caminhos. Isso aí, pessoal, e tratamentos para saúde, prosperidade e amor. Família, leituras também de vidas passadas, entre outros. Pessoal, pra sua consulta, o Instagram da Fernanda está aqui na descrição, aqui o Instagram dela. E também para mais informações, chame ela, vamos que vamos. Família, essa barulhada que está aqui, é que estamos aqui perto de um ponto de ônibus, aqui num bairro aqui em Guarajigatá. E vocês já vão estar entendendo assim, pessoal, eu não sei se a palavra certa, estou meio gritando, estou fazendo um carro. Eu não sei se a palavra certa hoje é inovar, né? Mas, família, a KBC, vamos tentar fazer um experimento, uma coisa um pouquinho diferente, né? Hoje vai rolar, como vocês devem ter visto no título, uma sessão de Spirit Box dentro de um Uber. Uma Uber, pessoal. Assim, pessoal, conversamos com alguns amigos aqui no Guarajá, que trabalham com a Uber, beleza? E mandando um abraço aí para o pessoal que trabalha aí, porque realmente é um campo bem pesado aí. Então, já deixando bem claro que é com muito respeito, né? Então, temos muitos amigos que fazem esse serviço. E hoje, depois de muita luta, conseguimos um colombeiro. Nicolas. O senhor Nicolas. Então, assim, pessoal, a gente pediu para ele, ele vai cobrar normal, né? Ele vai cobrar aqui, ele vai estar andando com a KBC em alguns pontos que a gente vai estar passando para ele. Mas, assim, pessoal, já está conversado com ele, ele topou fazer esse experimento, né? Dentro do seu carro de trabalho. Olha, mira, que a partir de agora, o Gleição vai pegar o celular, vai ligar o Nicolas, ele vai vir aqui nesse ponto, luz, embarcar. E vamos ver como é que vai ser, como é que os dois lados vão se comportar. Tanto o Nicolas, né, na Uper, e a KBC, nessa seção de Street Box, no frente a alguns cemitérios aqui em Guaratiguetá. Isso mesmo. Vamos que vamos? Vamos lá? Vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos lá. Já manda a localização pra ele? Aqui, ó, né, então vamos mandar a localização pra ele, ó. Falou. Roda aí, velho. Rapaz, galera, vamos em grande estilo. Que bom, mano. E aí, meu amigo? Pessoal, esse é o senhor... Esse é o... O pessoal que assiste o canal. Esse é o senhor Nicolas. Sério, Nicolas? Bem, galera. Chique, irmão. Chique. E aí, vamos aí fazer esse experimento? Vamos que vamos? Vamos. Beleza. Cadê a bolsa, mano? Tá aqui comigo, irmão. E aí, tá na expectativa? Ô, vamos lá, né? Nicolas, deixa eu te perguntar. Mano, prazer conhecer você aí. Como é que é a sua... Você acredita nessas coisas? Você é da parte espiritual? Ah, cara, eu acredito e não acredito ao mesmo tempo. É mesmo, mano? É. Cara, que legal, cara. Isso, eu fico feliz. Não, sério. Eu acredito e não acredito. Fico na dúvida, né? E você, assim... Você é de onde, mano? Sou da pedreira. Da pedreira? Assim, você na sua infância, você já teve alguma experiência? Como é que é? Ah, a gente ouviu muita história na infância, né, cara? E, às vezes, a gente se encontrava na rua, tinha aquelas histórias, né? Mas você nunca viu nada que você não teve explicação, assim, algo... Não, nunca vi nada. Ah, é? Graças a Deus, né? Família, então, já estamos aqui no esquema. O Nicolas já tá... Aqui já tá o Speedbox, né, pessoal? É... Nicolas, então, pra gente começar, vamos ir frente ao cemitério das Oliveiras lá. Beleza, partindo. Você não, meu. Aí, a hora que a gente pegar, chegando ali, a gente já liga o Speedbox. Aí, a gente já vai conversando. Beleza. Tá feito? Chique. Os seus pais são católicos, evangélicos? Meu pai e minha mãe são católicos. Católicos? Ah, legal. Mas, assim, eu vou pedir pra você, assim, você falou que você é meio no meio termo, né? É, assim mesmo. Mas, hoje, eu vou pedir pra você, cara, abrir a mente mesmo. Beleza? Beleza. Pra você ter aquela experiência bacana, né, pessoal? É, assim. Ter uma experiência bacana mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é que é você que veio aqui se comunicar com a gente? Uma mulher? Isso, velho. Ouviu uma voz de uma mulher aqui? Você pode se identificar pra mim? Sim, sim, sim. Nós estamos abrindo esse canal de comunicação aqui, ó. Fica à vontade pra interagir com a gente pelo aparelho, tá? Sim. Você quer falar o seu nome pra mim? Por gentileza, fala o seu nome pra nós. Ah, o que que eu falo? Você escutou, né? Falou o nome dele, cara. Nicolás. Nicolás. Ó, assim, antes, falou o nome do seu avô, mano? Você é louco, mano. Como é que eu não falo? Emílio. Acabou de repetir, mano. Você quer parar ou não? Não, vamos que vamos. Você conhece o motorista aqui? É, Brian. O Gleison teve a impressão que saiu o nome do avô dele. Falou baixinho aqui, avô teve. Falou? O senhor tem alguma coisa pra falar pra ele? Aqui já é o cemitério, gente, ó. Isso, ele tá trabalhando. Nós pedimos uma corrida com ele. Você sabe o trabalho dele? Olha, por gentileza, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Estamos aqui pra ouvir o senhor falar. O senhor tem algum recado pra ele? Você viu o que o senhor falou? Aqui não. Falou. Mas entrou, entrou uma criança, uma criança. Você precisa parar um pouquinho? Certo. Quem que é você que chegou aqui agora? Pode falar seu nome? Ó, todos vocês são bem-vindos aqui, tá? Você quer dar algum recado? Falar alguma coisa? Olha, não precisa ter medo, tá bom? Olha, você não precisa ter medo. Pode se aproximar aqui da gente. Eu tive a impressão de você falar Rogério, né? Você viu o que ele falou? Rogério, c***. Por que que você tá falando do Rogério? Esse Rogério tá aqui? Ou você é parente dele? O que que você tá fazendo nesse local aqui? Nós estamos passeando por Guará aqui, ó. Você quer dar algum recado pra nós? Você era daqui dessa região? Cadê você? Tá tranquilo, Nicos? Tô tranquilo. É? Você viu que quando você tirou ele pra fora, ele acendeu, né? Acendeu? Eu já tava indo na amarela aqui dentro. Então... Eu quero... Você pode repetir pra mim, faz favor? Quem é que é você? Quem é que é você? Então... Você quer chegar perto da porta aqui, ó? Chega aqui, ó. Pode chegar aqui. Eu fiquei vários anos, até hoje, vindo pra essa região aqui. Eu tenho parentes por aqui. Eu sou o Pedro. Queria que você falasse o nome de alguém. Pra eu saber se tem alguém aqui... Conhecido meu. Que conhece alguém da minha família. Mano, você me falou? O que é? Pode falar. Você é o Melo. Juro por Deus. Não tô falando que foi ele, que é ele. Mas eu pedi pra falar o nome de alguém. Mas que é tudo a família Melo, mano. Pinho de ouro, mano. É, ela falou seu Melo. Então, você conhece meu avô? Você conhece mais alguém da família dele? Então, você conhece minha... Aqui, ó. Você conhece minha família, né? Nome. Nome. Você quer perguntar alguma coisa? Não. Tá de boa? Tá de boa. Tá, beleza? Trancado. Não é que se fala algum não, que você conhece aí, pode... Pode repetir, não sei entender. Pessoal, só contextualizando vocês, aqui pra cá... Minha família nasceu pra cá, né? Por parte de mãe. Então, aqui, tem muita gente enterrada, não da minha família, mas que conhece minha família. A única pessoa da parte da mãe que faleceu foi meu avô, seu Melo, né? É, imagino que não seja ele, mas a pessoa que falou aqui, conhece quem ele é. É que a família Melo é conhecida aqui. É, e eu, assim, eu tenho uma ideia de quem seja, mas eu não... Meu amigo, você quer falar alguma coisa, mas nós não te demos atenção, é isso? Peço desculpas. Dá a sua mensagem, fica à vontade. Você tá sepultado aqui? Por que que você tá aqui? Você sofreu um acidente nessa estrada aqui? Fica frio. Frio? Frio. Isso mesmo. Você perdeu a vida aqui? Acho que fica a curva das pedrinhas onde tem um acidente. Ali embaixo. Aqui, ó. Ah, mano, aqui inteiro. Aqui inteiro. Aqui inteiro. E pior que você reparar, hoje tá calor, deu uma esfriada boa aqui, né, cara? Aqui tá frio, né? Tá frio. A gente tá num tempo de calor, tava até com o ar ligado agora, já tive que desligar aqui. Você quer conversar com a gente? Luiz Paulo. Luiz Paulo? Luiz Paulo. Quem que é Luiz Paulo? É você? É você? Ele tá ali. Ele tá ali? Ele tá ali. Aonde que ele tá? Você quer que eu vá até ele? Onde que ele tá? Dentro do cemitério. Ó, o que nós podemos fazer agora pra ele, é dar um recado, uma mensagem pra alguém. Guilherme. Guilherme, não sei o que. Guilherme? Essa era o trabalho da gente. Guilherme vem aqui. Desce aqui. Desce aqui? Desce aqui. No cemitério, mano. Isto. Isto. Ele é particular. Falou? Falou. No cemitério. A gente não pode entrar lá. Vai chegar um monte aqui. Olha. Olha. Jennifer. Olha, infelizmente, nós não vamos poder entrar lá dentro. Mas você pode falar o que você quer pra gente aqui. E por gentileza, você, se puder ir um pouco mais... É que eu senti um negócio, mas... Como assim? Ó, nós estamos indo pra outro ponto. Ó, nós estamos indo pra outro ponto. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Podemos ir, então? Então? Posso te mais dar? Você não vai entrar? Tá, tá pedindo pra gente entrar? Então, a gente não podemos entrar aí dentro. Não temos autorização pra isso. Mas como eu disse, você pode deixar o seu recado. Pessoal, estamos indo pra outro ponto. Né, Nico? Nico, até agora, tipo assim, você já tem alguma opinião formada ainda? Tá na mesma ainda, assim, em cima do muro? Ah, cara, pra mim foi uma sensação diferente, entendeu? Na hora que a gente tava indo ali, que acabou falando o meu nome ali. Pô, cara, na hora deu até uma arritmia em mim, entendeu? Sério? Chegou a dar uma aceleração no batimento. Aí depois ainda acabou falando o nome do meu avô, né, mano? Então, foi uma sensação diferente, cara. Eu até pensei, putz, mano, vou ter que cancelar essa corrida. Não vai dar pra ir, mano. A sensação foi essa. É mesmo? A sensação, eu pensei, tipo uma crise de ansiedade, entendeu? Eu falei, putz, mano, vou ter que parar, cara. Vou ter que parar. A sensação foi essa. Aí na hora que a gente chegou, aí deu uma tranquilizada, entendeu? Acho que a cabeça entendeu um pouco a situação, né? Mas de primeira, assim, o susto é esse, entendeu? É uma sensação diferente. Só quem vive mesmo pra saber, né? Você tá tranquilo? Agora eu tô tranquilo. Você tá de boa? Já fiquei tranquilo, entendeu? Isso foi importante, mano. No mesmo tempo que você não acredita em alguma coisa, na hora que você vivencia ou vê, é um choque de realidade, né? Você já começa, já é uma luta com seus pensamentos, você já começa luta. E aí, mano? Tá ligado? O que que eu tô vivendo agora, entendeu? Uma experiência onde você vai ter uma oportunidade de ir além também, entendeu? Sim. Se ele continuasse falando, lógico que eu ia querer ouvir, entendeu? Mas é uma coisa que eu não buscaria no dia a dia, entendeu? Ah, entendi. Tipo, se é lógico, se eu chegar e tiver a oportunidade dele falar, lógico que eu vou ouvir, mas é uma coisa que talvez por medo, né, cara? Receio, eu não procuraria, entendeu? Entendi, mano. Na questão, a gente esqueceu de uma parte que o serviço do Nicolas também carrega muitas energias, muitas pessoas diferentes aqui dentro. Sim. Né, Nicolas? É, com certeza, cara. Então, nessa... Faz quanto tempo você trabalha com isso, irmão? Já faz dois anos e meio. Dois anos e meio. A gente fala assim, uma média de 30 pessoas diferentes por dia, né? Ah, ah, é o que eu falei. Entendeu? Muita gente. Entendeu? No aplicativo eu já carreguei mais de 7 mil pessoas, cara. No aplicativo? No aplicativo. E pode ter gente que você carregou no carro que apareceu. Não, mas tem mesmo. Não é mal 7 mil você pode ir, pode. No aplicativo aparece o número de pessoas que você carregou e lá mostra. Família, ó, estou chegando aqui perto do cemitério aqui, do centro da cidade. No momento, em frente à rodoviária. Exatamente, aqui é a rodoviária. E aqui é a escola, né, João? O famoso instituto, ó. Isso. Loiro do banheiro, né, cara? Isso, o Mariel Busta. Quem nunca sentiu medo de ir no banheiro aí sozinho? Você estudou aquilo? Eu estudei, cara. Você estudou aí? Passei muito medo, cara. Passei no banheiro, já olhava até correndo. Tá vendo? Pode responder uma pergunta que eu te fiz agora há pouco, cara. Cai, meu. Greci, coca, estou aí de casa, você viu? Falou? Você tem que falar, vem cá. Greci, cola aqui perto. Boa noite. Quem é você que chegou aqui perto da gente? Você viu o que ele falou, mano? O que ele falou? Vira à esquerda. Ali é o cemitério lá, ó. Vai sair em frente. Você pediu pra ele virar à esquerda, é isso? Cara, ele deu risada. Eu achei bem engraçado, cara. É verdade. Olha lá, conseguiu. Você quer falar o seu nome pra mim? Mas é pra parar aqui, meu? Vou de frente aqui. É o melhor lado, meu. É, melhor. É. O melhor é parar aqui do lado. Do lado. Do lado. Aqui, ó. Show de bola. Eu acho melhor voltar a parar de frente. É. Você sabe, mano? Pode ser. Pode ser. Aonde você vai? Você viu? Que de boy, mano. Que de boy, mano. Falou. Nossa, mano. Você reconheceu a gente da antiga, é isso? Fala o seu nome pra mim. Quem que é você? Puxa, cê, mano. Luz caro. Luz caro, meu. Luz caro. Luz caro. Para que um pouquinho... Eu vou matar tudo. Tudo com um desvirando pra ele parar aqui, mano. Vamos lá ver. Eu chamei, mano. Nossa, que da hora, hein? Impressionante, mano. Você quer falar o seu nome, então, pra nós? Você que chamou a gente aqui? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você chamou a gente, viemos... Olha a cabeça. Você chamou a gente, viemos, ó. Você é a antiga dona daqui? Quem que é você? Você quer favor? Oi, amor, mano. É a minha menina, não sei o que, mano. Com quem que você tá falando? Mano, tá falando o nome de coisa... Falou o loiro do banheiro, tio. Falou isso, mano? Falou, tio. Falou, cara. Eu escutei. Olha, ele escutou. Depois volta o vídeo. Eu não sei o que é, mano. Falou, mano. Não entendi. Loiro do banheiro? Você falou. Eu não entendi. Aí, ó. Não lembro. Falou o nome, não é meu nome? Foi isso? É. Quem que é você? Quem que é você? Fala aí pra gente. Você é a loira do banheiro? Falou de novo aí. É a Maria Augusta que tá aqui? O Nicolas, ele já estudou aqui. Olha lá em cima, tá? Eu tô filmando. Você tá lá? Ah, meu irmão. Mano, qual janela que você tá filmando? Janela. Tô filmando tudo, o quê? Alguma coisa se mexeu naquela janela. Foi lá, não sei lá, não sei lá. Foi lá mesmo? Porra do céu. Eu vi. Jair, eu não tinha, mano. Tinha um negócio lá. Você tá na janela? Ah, mano. Só confirme pra gente, é. Se você tá ali. Meu irmão. Ó, eu tive quase a certeza de te ver lá. Quer aparecer de novo? Não. Você tá na segunda janela lá, é isso? Não sei se foi ilusão de ótica. O que que você... Sabe por que não foi, mano? Não foi. Porque aquela vez que você veio aqui, você também viu. E o pessoal também viu. E o pessoal também viu. O pessoal também viu. E o pessoal também viu. É verdade, ô. Você quer que eu acredite, então, que a Maria Augusta que tá aqui? É você, Maria Augusta? Anemia. É a minha menina? Não, mano. Anemia, mano. A causa da morte foi outra. O que? Morte? Você foi falar a causa da morte foi a morte. Tá, então vamos ser mais um pouco mais claro. Foi um pouco ele também. Pera aí. Você já falou em complicação. A energia foi uma complicação na morte. Tá gostando? É, a causa da morte dela foi hidrofobia, né? Hidrofobia. Será que eu entendi errado, mano? Só que assim, mas falou complicação. A hidrofobia em si, ela traz um monte de complicação pro corpo da pessoa. Verdade. Você não gostou da explicação do Pedro? Você tava na escola? Não. João Paulo, abre a porta. Abre a porta. Eu não posso abrir a porta, meu amigo. Você tá falando do carro? Pode abrir pra mim se quiser. Quer abrir ela? Eu desço. Se você abrir a porta, eu desço. Desculpa? Você não fez nada, meu amigo. Vamos conversar. Podemos fazer algo por você? Podemos fazer algo por você? Nós vamos ali em frente ao cemitério dos Passos. Sim. Bom, então. Mas se a Maria Augusta quiser conversar, a gente converte com ela. Tchau, mãe, correta. Tchau, mãe, correta. Você vê o que? Você vê mesmo? Você vê o que fala no quê? O que é? 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 Bom, a gente está aqui no Carmo do Nicos. A gente quer conversar com vocês. Se quiser parar aqui, Nicos, de frente para o cemitério. Parou aqui. Paramos aqui em frente ao cemitério. Tá bom? Se tiver algum espírito aqui por perto, pode chegar, se aproximar, conversar aqui com a gente. E os que estavam aqui com nós também podem falar, tá bom? Você pode falar o seu nome aqui para mim? Uber de novo. Falou. Meu amigo, você quer falar com quem? João Paulo. João Paulo? Falou sim, você viu? Falou? Oi. Oi. Pode falar? Posso te ajudar? Ah, tá aqui. Como que eu posso te ajudar? Vamos lá. Vamos lá. Pode falar o que você quer. Ajuda. 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 Você não quer o quê? Você vai passar por uma cirurgia, é isso? Agora... Vamos embora. Mal chegou. Você sabe o que aconteceu com você? Eu morri é isso mesmo. É, deixa eu te falar, ó. Esse plano aqui não te pertence mais, tá? Eu vou encaminhar você. Você quer dar um recado? Você quer falar alguma coisa? Você quer dar um recado? De novo. A gente pode ajudar você a encontrar um caminho melhor do que esse. Ok. Pode ser. Pessoal, estamos aqui no centro de Guará. Nós vamos ficar ali na praça, né? Isso aí. Mas... Licos, e aí, mano? Agora tá sussa. Agora tá tranquilo. Não deu mais aquela ritme que você falou, né? Ah, louco. Melhorou. Aí, irmão. Aqui mesmo. Enxergando. Aí, ó. Aqui, ó. Tá rolando cesta ali, né? Ah, tá sendo. Aí, chegamos. Licos, então é isso, meu irmão. Chega aí. Cara, eu que agradeço. Como é que foi a experiência? Foi legal, foi legal. Você gostou mesmo? Foi top. É mesmo, cara? Foi uma experiência diferente, né? Se o pessoal abraçar, você vai de novo. De novo, a gente tem que ir no mais tenso, né? Ó, vamos fazer assim, então. Se o pessoal gostar... Pessoal, é o seguinte, ó. Pra todo mundo aqui, a equipe. Vamos fazer assim. Se o pessoal gostar da ideia, você escolhe o próximo lugar. O que você acha? Você aposta o lugar. Fechou. Fechou? Irmão, obrigado. Valeu. 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 Valeu.